Você está feliz hoje? Então vamos cantar uma canção feliz! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente, bata palmas! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata palmas! Se você está contente, então marche! Se você está contente, então marche! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, então marche! Se você está contente, estale os dedos! Se você está contente, estale os dedos! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, estale os dedos! Se você está contente, grite viva! Urra! Se você está contente, grite em Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, grite em Viva! Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, bata palmas Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata palmas Tic-toc-tic, tic-toc-tic Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick tock, tick Tick tock, tick Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora Rickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, por que foge? Pergunta ao relógio, você me assusta Eu vou embora, Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora Hickory Dickory Doc Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e senta E cabelo, e ancas, e cacho, e bochechas Tornozelos, cotovelos, pés e senta Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo E olhos, e ouvidos, e boca e pernas Pés e barriga, braços e queixo Braços e queixo Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca E olhos, e ouvidos, e boca e ancas Mãos e dedos, pernas e boca, pernas e boca Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé E olhos e ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, deixa eu ver o que passa com ela A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Oh, a minha boneca está doente Não se preocupe, ela vai ficar como nova A dona Molly tinha uma boneca que estava doente Ela então chamou um médico que veio a correr O médico chegou com a mala em chapéu E bateu a sua porta fazendo knock, knock Ele olhou para a boneca e abanou a cabeça Ele disse a dona Molly para colocar na cama Receitou comprimidos para ela tomar Regressarei pela manhã com a conta para pagar Jack e Gil foram pelo monte buscar um balde de água Jack caiu, quebrou sua cabeça e Gil chegou em seguida Então Jack se levantou e disse a Gil Levando-a em seus braços Escove a sujeira, não está ferida Vamos buscar esse balde de água Jack e Gil foram acima do monte para buscar o balde de água Levaram para casa e a mãe querida agradeceu a seu filho e filha Jack se levantou de casa, saiu tão rápido quanto pôde E para a senhora Dobby a cabeça tratar com vinagre e papel pardo Então Gil entrou e ela sorriu ao ver como Jack estava Sua mãe açoitou e seu joelho ficou ao rir de sua desgraça A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Construa a ponte só com ferro, só com ferro, só com ferro Construa a ponte só com ferro, minha linda senhora Os ferros podem se partir, se partir, se partir Os ferros podem se partir, minha linda senhora Construa a ponte com parafusos, parafusos, parafusos Construa a ponte com parafusos, minha linda senhora Os parafusos enferrujam, enferrujam, minha linda senhora Construa a ponte com pãezinhos, com pãezinhos, com pãezinhos Construa a ponte com pãezinhos, minha linda senhora Os pãezinhos vão cair, vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair, minha linda senhora Construa a ponte com prato e ouro, prato e ouro, prato e ouro Construa a ponte com prato e ouro, minha linda senhora Prato e ouro, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Prato e ouro, eu não tenho, minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro, minha linda senhora O que foi que ele fez, que ele fez, que ele fez O que foi que ele fez, minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu, e sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu, minha linda senhora Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Cem reais vão libertá-lo, minha linda senhora Sem reais não tenho não, não tenho não, não tenho não Sem reais não tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então, vai então, vai então Para a prisão ele vai então, minha linda senhora Alguém que vestir toda noite, toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite Minha linda senhora E se ele adormecer Adormecer, adormecer E se ele adormecer Minha linda senhora Com cachimbo ele não dorme Ele não dorme, ele não dorme Com cachimbo ele não dorme Minha linda senhora Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome E-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome N-G-O 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 E bingo era o seu nome Um agricultor tinha um cachorro E bingo era o seu nome N-G-O 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 E bingo era o seu nome E bingo era o seu nome Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Ele a seguiu para a escola um dia Escola um dia A escola um dia Ele a seguiu para a escola um dia Que era contra as regras Fez as crianças rir e brincar Rir e brincar Rir e brincar Fez as crianças rir e brincar Deu um cordeiro na escola E então a professora o expulsou O expulsou O expulsou E então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E esperou pacientemente 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 E esperou Pacientemente Até a Maria aparecer Porque o cordeiro Ama Maria Sim ama Maria Sim ama Maria Sim Porque o cordeiro Ama Maria Sim choraram as crianças Porque a Maria Ama o cordeiro Ama o cordeiro Ama o cordeiro Porque a Maria Ama o cordeiro A professora respondeu Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse Para onde Maria fosse E ao cordeirinho também Cinco macaquinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Quatro macaquinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Três macaquinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Dois macaquinhos Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Um macaquinho Pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou para o médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Turma neném E na cesta bem alto Se o vento soprar Vai a cesta abanar Se o galho quebrar Vai a cesta cair E então cairá o neném também O neném dormindo Quente e em paz Mamãe a seu lado Tô na cadeira balançando Pra frente e pra trás A cesta abanando E o neném dormindo Ouvindo a cantar Turma neném E não tema não Não tem problema Mamãe dá a mão Dedos pequenos Olhos cerrados Sempre dormindo Até amanhecer Turma neném Turma neném E a cesta é sua O papai é nobre Mamãe é rainha Bete é uma moça Com anel dourado Joãozinho Sempre é baterista E toca pro rei Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Joãozinho Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, o que você está fazendo? Joãozinho, Joãozinho, sim papai Comendo açúcar, não papai Comendo açúcar, não papai Contando mentiras, não papai Abra sua boca, não papai Abra sua boca! Ha! 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 Mãe! Mãe, mãe, ovelha negra tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã! Um para o mestre pra senhora também E um para o menino que vive mais além! Mãe! Mãe, mãe, ovelha negra tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã! Um para o mestre pra senhora também E um para o menino que vive mais além! Oh, veja aquelas estrelas! Não são lindas? Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quando o sol desaparece Nada mais ele ilumina Então você começa brilhando Toda noite iluminando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar O viajante no escuro Agradece esse seu brilho Agora sabe o caminho Porque sua luz o conduz Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no céu escuro Lá no céu escuro você está E da janela vejo brilhar Nunca, nunca fecha o olho Até o sol nascer de novo Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar É sua luz que ilumina O viajante enquanto caminha Não sei bem o que será Mas quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos Então não comem tarte Miau, 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 miau Não comemos tarte Três gatinhos Três gatinhos acharam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comer tarte Miau, 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 miau Vamos comer tarte Três gatinhos Três gatinhos calçaram as luvinhas E comeram a tarte Mamãe querida Veja só Sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas Seus maus gatinhos E começaram a chorar Miau, 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 miau Sujamos nossas luvas Três gatinhos Lavaram as luvinhas E puseram a secar Mamãe querida Veja aqui Lavamos nossas luvas O quê? Lavaram suas luvas Gatinhos lindos E eu cheirei um rato Bem perto Miau, 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 miau Cheiramos um rato Bem perto Você sabe o alfabeto? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S T, U, V W, X Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Nós somos formas Você nos vê em todo lado Som quadrado, som quadrado Eu estou por todo lado Eu tenho quatro lados Som quadrado, som quadrado Sou um círculo Sou um círculo Um círculo E eu giro, e giro, e giro Eu não tenho nenhum lado Sou um círculo Um círculo Sou triângulo, triângulo E sou muito pontiagudo Eu tenho três lados Sou um triângulo, triângulo Nós somos formas Você nos vê em todo lado Sou um círculo Sou um círculo Sou um círculo Sou um círculo E cresci mais de um lado Eu tenho quatro lados Sou um círculo Sou um círculo Sou um círculo Sou uma estrela Uma estrela Estou lá bem alto no céu Eu tenho cinco pontas Sou uma estrela Uma estrela Sou um círculo Coração Eu sou círculo E muito esperto Eu sou uma linda forma Sou um coração 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 Sou um diamante Diamante Você me dá no anel Sou brilhante como o sol Sou um diamante Diamante Nós somos formas Você nos vê em todo lado Nós somos formas Pobre Humpty Dumpty Ele está sempre caindo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Não conseguiram juntá-lo de novo Humpty Dumpty Sentou em um muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty Oh, está chovendo! Humpty Dumpty Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Vá e não volte mais cá Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Papazinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Nenenzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Era piu, piu, piu aqui Piu, piu ali Piu, piu, piu por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Nesse sítio tinha cães Ia, 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 ia Era ó, ó, aqui Ó, ó, ali Oh, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Era oi, oi, piu aqui Oi, oi, piu ali Oi, oi, oi Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha cavalos Ia, 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 ia Era ri, 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 ri Ali, ri, ri, ri Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha vacas Ia, 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 ia Era mamã aqui, mamã ali Mamã, mamã por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha patos Ia, 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 ia Era qua, qua, ri, qua, qua, ri Qua, qua, qua Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia Bom dia, senhor Bully Sou um bulezinho Pequeno e feliz Esta é minha alça E este meu nariz Quando eu ferver Eu vou gritar Basta me tombar Para o chá deitar Eu sou um bule esperto Sim, eu sou E posso mostrar este meu dom Posso tornar a alça No meu nariz Basta me tombar para o chá deitar Sou um bulezinho Pequeno e feliz Sou um bulezinho Pequeno e feliz Sou um bulezinho Pequeno e feliz Esta é minha alça E este meu nariz Quando eu ferver Eu vou gritar Basta me tombar Para o chá deitar Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Para cima, para baixo Caímos no chão Gira, gira a roda Mas com tantas rosas Gira a roda Mas com tantas rosas Vino a chuva e se a levou. Depois saiu o sol e a chuva evaporou. E o uitzi uitzi araña de novo se subiu. O uitzi uitzi araña teceu a sua tela araña. Vino a chuva e se a levou. Depois saiu o sol e a chuva evaporou. E o uitzi uitzi araña de novo se subiu. O uitzi uitzi araña teceu a sua tela araña. Vino a chuva e se a levou. Depois saiu o sol e a chuva evaporou. E o uitzi uitzi araña de novo se subiu. Uitzi uitzi araña teceu a sua tela araña. Vino a chuva e se a levou. Depois saiu o sol e a chuva evaporou. E uitzi uitzi araña de novo se subiu. Um, dois, aperte o sapato. Três, quatro, bata a porta. Cinco, seis, apanhe os galhos. Sete, oito, põe os direitos. Nove, dez, uma galinha gorda. Onze, doze, cave a profunde. Treze, quatorze, donzelas a cortejar. Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha. Dezessete, dezoito, donzelas a espera. Dezenove, vinte, o meu prato está vazio. Um, dois, aperte o sapato. Três, quatro, bata a porta. Cinco, seis, apanhe os galhos. Sete, oito, põe os direitos. Nove, dez, uma galinha gorda. Onze, doze, cave a profunde. Treze, quatorze, donzelas a cortejar. Quinze, dezesseis, donzelas na cozinha. Dezessete, dezoito, donzelas a espera. Dezenove, vinte, o meu prato está vazio. Bochechas gordinhas, queixo com covinha. Lábios rosados, dentes para dentro. Cabelos são encaracolados. Olhos são azuis, adoráveis. O preferido do professor é você. Sim, sim, sim! Bochechas gordinhas, queixo com covinha. Lábios rosados, dentes para dentro. Cabelos são encaracolados. Olhos são azuis, adoráveis. O preferido do professor é você. Sim, sim, sim! Ovelhinho jogou um Jogou nick-nack no meu dedo É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dois Jogou nick-nack no sapato É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou três Jogou nick-nack no joelho É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou quatro Jogou nick-nack nesta porta É o nick-nack, pedi-wack, deu o osso ao cão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou cinco Jogou nick-nack na colmeia É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou seis Jogou nick-nack nos meus galhos É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou sete Jogou nick-nack lá no céu É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou oito Jogou nick-nack no portão É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou nove Jogou nick-nack nas minhas costas É o nick-nack, pedi-wec, deu o salcão E pra casa foi rolando Ovelhinho jogou dez Jogou o knick-knack outra vez É o knick-knack, pedi-wack, deu o salcão E pra casa foi rolando Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Amassou dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou coa, coa, coa E todos os patinhos voltaram de lá Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai ho, ai ho, ai ho Riga, dig, diga, aí vamos nós Ai vamos nós, ai vamos nós Riga, dig, diga, aí vamos nós Ai ho, ai ho, ai ho Batemos palmas e os pés E os pés, e os pés Batemos palmas e os pés Ai ho, ai ho, ai ho Saltamos para cima e pra baixo Cima e baixo, cima e baixo Saltamos para cima e pra baixo Ai ho, ai ho, ai ho Riga, diga, diga, aí vamos nós Ai vamos nós, ai vamos nós Riga, diga, diga, aí vamos nós Ai ho, ai ho, ai ho Subimos no trem e buzinamos Buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos Ai ho, ai ho, ai ho Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai ho, ai ho, ai ho Riga, diga, diga, aí vamos nós Ai vamos nós, ai vamos nós Riga, diga, diga, aí vamos nós Ai ho, ai ho, ai ho Pé direito pra frente, pé direito pra trás Pé direito pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Pé esquerdo pra frente, pé esquerdo pra trás Pé esquerdo pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão direita pra frente, mão direita pra trás Mão direita pra frente, é assim que a gente faz Fazemos rock e pop e damos uma volta É assim que a gente faz Mão esquerda pra frente, mão esquerda pra trás Mão esquerda pra frente, é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz Vamos todos pra frente, vamos todos pra trás Vamos todos pra frente e é assim que a gente faz Fazemos ok-pok e damos uma volta É assim que a gente faz